A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 13 a 25 Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava, Muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Estamos vivendo mais um domingo da quaresma. É o caminho que nós percorremos em direção à celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Jesus vai ao templo de Jerusalém e quer visitar o templo que é a vida de cada um de nós. O templo que ele purifica aponta para o outro templo, que é o seu próprio corpo, que morreu e ressuscitou depois de três dias. O templo do nosso corpo, da nossa vida, é para ser continuamente restaurado pela graça de Deus. Quando somos batizados, Deus restaura, Deus reconstrói este templo, mesmo com todos os limites que nós possamos ter. Atitudes a serem vividas no dia de hoje. Deixar que Deus entre pelos pátios do nosso coração para nos purificar. Quem sabe até com algumas chicotadas interiores que nos façam reconhecer por onde existe alguma maldade, alguma presença de negócio ilícito dentro do nosso coração. Deixar que Jesus nos visite. Professar de novo a nossa fé na força da sua ressurreição. Porque através dela é que ele vence toda a maldade que existe em nosso coração. É palavra de vida eterna.